6 de agosto, 1945. Uma missão jamais realizada. A última pessoa que pôs a mão naquela arma fui eu. Uma nova arma de poder devastadora lançada sobre a cidade de Hiroshima. Semanas mais tarde, o governo americano mobiliza equipes de cientistas e militares para avaliar a extensão dos estragos. Diretamente dos relatórios dessas pessoas, a ciência é por trás da primeira bomba atômica. Nas palavras dos homens que analisaram os efeitos da sua explosão e dos sobreviventes que vivenciaram tudo na pele. De repente, um clarão no céu. Veja agora o que aconteceu nas primeiras 24 horas depois do primeiro ataque atômico do mundo. Hiroshima, o dia seguinte. No dia 6 de agosto de 1945, eu tinha 23 anos de idade. Eu estava a mordo do B-29 Nolageia, caminho do Japão. 1945, 6 de agosto. Eu tinha 13 anos. Em 6 de agosto de 1945, eu estava perto da janela, olhando para fora. Olga Sex. 6 de agosto de 1945. Eu era um bebê de oito meses de idade. E este aqui é o vestido que eu estava usando neste dia. No dia anterior, numa base militar na ilha de Tinian, no Pacífico, a primeira bomba atômica desenvolvida para fins de combate no mundo, começa a ser preparada para o lançamento. A arma recebeu o codinome de Little Boy. E a sua concepção foi a operação mais secreta já conduzida pelas forças armadas americanas. Alguns dizem que ela traz o poder do Sol, das estrelas, do cosmos. Mas para a equipe que lida com ela, a bomba parece muito menos cósmica. Little Boy media 3 metros de comprimento e pesava mais do que a maior picape que você conseguisse comprar. Morris Jepson estava entre os 12 tripulantes do Enola Gay, que receberam a missão de lançar a Little Boy sobre uma cidade japonesa, que seria identificada posteriormente. Às 2h45 da madrugada, quase 12 horas depois do bombardeiro ser carregado com a arma de 4,5 toneladas, a missão tem início oficialmente. O Enola Gay decola e se dirige para o oeste, rumo ao Japão. Eu vi a Little Boy pela primeira vez quando entrei no compartimento de bombas. Dentro do cilindro blindado, havia 63 quilos de urânio altamente enriquecido. A carga de urânio se divide entre um projétil e um alvo. A bomba funciona como um revólver gigante. Sacos de pólvora são acesos para criar a pressão que faz o projétil se deslocar para a frente. E esmagar-se contra o alvo. Em questão de segundos, a massa crítica cria uma reação nuclear em cadeia, liberando uma quantidade colossal de energia destrutiva. Mas como os bombardeiros B-29 são conhecidos pelos acidentes na decolagem, os sacos de pólvora ainda não foram acoplados à bomba. Agora que o avião já está em voo, Jepson e o capitão Deck Parsons podem colocar os explosivos no lugar. Barsons leva apenas 15 minutos para acomodar os quatro sacos de pólvora do tipo cordite na traseira da bomba. Mas o mecanismo de detonação da Little Boy ainda não está completamente armado. Essa seria a tarefa de Morris Jepson. Esses são os plugs originais que ele usou no dia do ataque, para armar o detonador da Little Boy. A arma é equipada com três plugs verdes, que funcionam como uma trava de segurança dos revólveres, impedindo que o detonador se ative. A tarefa de Jepson será remover os plugs verdes e mantê-los longe da bomba. Os plugs vermelhos completam o circuito elétrico para gerar as faíscas que acendem a pólvora. Eu tive que encostar nela, me apoiar na Little Boy. A última pessoa que pôs a mão naquela arma fui eu. Depois que o último dos plugs vermelhos é encaixado no lugar, a bomba ganha vida. Eles estão a menos de duas horas do território japonês, mas ninguém pode afirmar com certeza que a Little Boy vai funcionar como o esperado. A bomba de Hiroshima era uma arma experimental, e aquele era o seu primeiro teste. Três cidades japonesas haviam sido escolhidas como alvos em potencial para o ataque. A primeira era a cidade portuária de Hiroshima, localizada no delta do rio Ota. Cidade de importância militar considerável, Hiroshima tinha um centro de comunicações e também uma área de reunião para soldados. Mas ela estava longe de ser apenas um alvo militar. 85% da população local era de civis. Desde março de 1945, quase todas as principais cidades japonesas haviam sido bombardeadas. Mas Hiroshima permanecia intacta. Embora o Enola Gay já sobrevoasse o território japonês, o destino da cidade ainda não estava selado. Tudo iria depender das condições climáticas. Um dos pré-requisitos para o ataque era que o alvo escolhido fosse plenamente visível do alto. Aviões meteorológicos seguiram na frente para verificar as condições sobre as três cidades selecionadas previamente. Era uma manhã de céu claro em Hiroshima. O seu destino agora era inescapável. Shigeko Sasamori, de 13 anos, sente o calor do sol queimando sua pele na manhã de céu sem nuvens. Ela estava correndo para se unir aos colegas de escola na sua missão de limpar as ruas para impedir que o fogo se alastrasse em caso de ataque. Eu olhei para o céu e vi aquele avião prateado lindo com a longa cauda de fumaça branca no azul. Era uma imagem linda. E ao mesmo tempo eu avistei uma coisa caindo dele. O Shigeko estava a menos de um quilômetro e meio do alvo do Enola Gay, a ponte Ayoi em forma de T. Cruzando o rio bem no centro da cidade, ela podia ser avistada facilmente, mesmo de uma altura de quase 10 mil metros. 90 segundos antes do lançamento, o piloto avista o alvo cerca de 4 mil metros abaixo e realiza cuidadosamente as manobras finais. Será que eles vão atingir o alvo? E que a bomba vai mesmo explodir a altura pré-determinada de 580 metros sobre a cidade? Havia comportas de acionamento hidráulico com 4 metros de comprimento e elas não abriam devagar, se escancaravam. Jepson e o restante da tripulação haviam feito os cálculos e esperavam que a bomba detonasse dentro de 42 segundos. Na virada dos 43 segundos eu estava nervoso. Não tirava os olhos do monitor pensando e contando mentalmente. Mas não era só a tripulação do Enola Gay que estava fazendo uma contagem regressiva às 8 e 15 da manhã daquele 6 de agosto. Takashi Tanemori, de 8 anos, havia saído de casa às 8 em ponto para ir à aula. Ele estava ansioso para brincar com os amigos. Nessa manhã em especial, eu mal podia esperar para a brincadeira de esconde-esconde porque havia sido escolhido como pegador. Então estava perto da janela olhando para o lado de fora. Enquanto Takashi conta os minutos, milhares de outras pessoas estão nas ruas a caminho do trabalho ou da escola. O voo solitário do Enola Gay não é motivo de alarme. A visão não se parece em nada com os esquadrões de bombardeiros que as pessoas se acostumaram a temer. As pessoas acharam que era um avião meteorológico. Em vez de fazer o que os cientistas previram que todos fariam, em vez de fugirem para os abrigos onde estariam a salvo dos efeitos da explosão, foram para as ruas olhar. De repente, um clarão no céu. Um branco absoluto. Eu enxerguei os ossos dos meus dedos como se estivesse vendo um raio-x. Foi muito intenso. Essas são as únicas imagens feitas para registrar essa explosão atômica. A parca documentação de um evento que mudaria o rumo da história. Em instantes, o cogumelo atômico se ergueu a 16 quilômetros de altura. Ele se alastrou por um raio de 5 quilômetros sobre a cidade e os seus mais de 350 mil habitantes. Os Estados Unidos estavam na guerra havia quatro anos e o país perdera mais de 100 mil soldados apenas no fronte do Pacífico. Apesar de já terem perdido mais de um milhão de homens, os japoneses continuavam a lutar. Alguns analistas temiam que se o conflito continuasse, se outras milhões de vidas se perderiam dos dois lados. Vimos então a bomba atômica como uma possibilidade de chocá-los ao ponto de levar à rendição. A nova bomba reduz o outrora vivo centro da cidade de Hiroshima a escombros. 70 mil pessoas morreram na hora e outras 70 mil ficariam feridas. Foi a maior mortandade já provocada por uma única arma. Mas o Japão não desistiu de lutar. Três dias depois, em 9 de agosto, os Estados Unidos lançam uma segunda bomba atômica. Dessa vez, a cidade foi Nagasaki. Mais 40 mil pessoas morreram. O Japão apresenta a sua rendição formal três semanas mais tarde. A guerra mais sangrenta já vista no mundo finalmente está terminada. Quando os americanos pensam em Hiroshima, a narrativa cessa depois que o cogumelo atômico toma conta do céu e o Enola Gay inicia sua volta para casa. Já para os japoneses, é nesse momento que a narrativa começa. Poucas semanas depois da rendição japonesa, o presidente Truman solicita um relatório sobre os danos físicos e fisiológicos provocados pela nova arma. Centenas de cientistas, engenheiros e militares são recrutados para a tarefa. Junto com as tropas de ocupação, equipes investigativas desembarcam em Hiroshima. Trabalhando com cientistas japoneses, elas passarão dez semanas no meio das ruínas recolhendo informações. A fim de compreender melhor o poder devastador da bomba, os analistas separam os três principais efeitos da explosão atômica. No momento da detonação, uma explosão de energia é liberada num volume pequeno de ar. Isso cria uma bola de fogo branca e brilhante, mais quente que a superfície do Sol. Os raios gama e os nêutrons liberados pela decomposição do urânio são lançados sob a forma de radiação mortal e invisível. Quando a bola de fogo para de se expandir, uma parede de energia chamada onda de propulsão é lançada a mais de 1.100 km por hora. Em seu relatório, os cientistas descreveram os efeitos do primeiro estágio da explosão. Um relâmpago de calor. O clarão da explosão emitiu um calor radioativo que se espalhou na velocidade da luz. Ele gerou temperaturas de até 4.000 graus Celsius, o dobro do ponto de fusão do aço. Como há poucos registros em filme da explosão de Hiroshima, os cientistas recorrem aos dados de testes atômicos para calcular a intensidade do calor. Quando a arma é detonada, uma quantidade imensa de energia é gerada num espaço curto de tempo. E uma boa quantidade de energia é liberada simplesmente em forma de luz e calor. A temperatura se eleva muito, podendo chegar às dezenas de milhões de graus. É como se alguém pudesse pegar o núcleo do Sol, trazê-lo para a atmosfera, e deixá-lo liberar sua energia. Uma energia que tem poder letal instantâneo quando liberada sobre seres humanos. Se a sua pele é iluminada pelo clarão, é simplesmente carbonizada. No caso das pessoas que estavam próximas o suficiente para receber doses mais altas de luz e calor, elas deixaram de existir como seres vivos, provavelmente antes que tenham podido se dar conta do que estava acontecendo. É impossível saber a quantidade exata de cidadãos que foram transformados em pilhas de matéria carbonizada nesses primeiros segundos da explosão. O exército americano começa a mapear as baixas. Num raio de 250 metros do ponto da explosão, quase ninguém sobreviveu. Algumas pessoas expostas diretamente aos raios da bola de fogo pareceram se desintegrar completamente. O que restou delas passou a ser chamado de sombra atômica. Essas marcas de pessoas e objetos desaparecidos estão por toda a cidade. O que ocorreu foi que a luz da bola de fogo bateu no chão e fez o concreto escurecer. A luz foi interceptada por essa grade aqui. Então, vemos uma faixa mais clara que não foi exposta aos raios fortes de luz. As sombras atômicas forneceram elementos aos cientistas para analisar o local da explosão. Graças a elas, foi possível medir a direção e a altura da explosão nuclear. Porque, traçando linhas de prumo, você conseguia apontar a localização da explosão nuclear. A partir desses cálculos, os cientistas constataram que o Enola Gay chegou muito perto de atingir o alvo exato. A explosão aconteceu a menos de 170 metros ou a extensão de dois campos de futebol americano da ponte em forma de T. Mais da metade daqueles que foram mortos num raio de 800 metros da explosão, morreram em decorrência de queimaduras graves. Os que conseguiram sobreviver a essa distância mal se mantêm vivos. Esse homem tem o mesmo tipo de queimadura que atingiu Shigeko Sasamori. O clarão deixou queimaduras em mais de dois terços do corpo dela. A menina que havia saído de casa pela manhã está irreconhecível aos olhos da própria mãe quando é encontrada cinco dias depois do ataque. Ela ouviu minha voz. Mas a pessoa que estava ali não se parecia comigo. Os cabelos e o rosto tinham virado uma grande bola preta. Toda redonda. Mas onde está o nariz? Onde estão os olhos? Não dava para ver. Ela deve ter sido devastada pelo clarão de luz. Deve ter sofrido queimaduras graves na pele. As roupas devem ter ficado em chamas. A essa distância, ela foi submetida a condições muito extremas. E eu acho impressionante que tenha conseguido sobreviver. Talvez haja uma explicação para o fato de Shigeko ter sobrevivido. Naquela manhã, ela estava usando duas calças por estar sonolenta demais para trocar o pijama quando foi chamada pela mãe. Com certeza, a calça que estava por fora ficou em chamas e a outra calça protegeu a pele dela. Foi isso que salvou a vida dela. Roupas em chamas, telhados de palha tomados pelo fogo, o calor foi suficiente para provocar incêndios, apesar da distância entre o local da explosão e o chão. Qualquer coisa exposta ao calor do clarão, um caderno de crianças, jornais, os biombos tradicionais de papel, pegou fogo instantaneamente. A temperatura de mais de 1.700 graus foi capaz de fundir até telhas de barro em formas irreconhecíveis. esse clarão intenso queimou o granito, queimou o aço, queimou o ferro e o vidro. ferro e o gelo. Essa lancheira foi encontrada a 550 metros do local da explosão. A estudante que a levava tinha aproximadamente a mesma idade de Shigeko. Ela estava cuidando da sua rotina, levando o almoço ali dentro e foi destruída pela bomba. só o que restou foi a lancheira toda calcinada e retorcida. Sobreviver dependia da sua distância em relação ao lugar da explosão. Fosse você japonês ou marciano. A bomba não tinha ideologia, era uma arma de destruição em massa, uma arma de terrorismo. A menos de 1.600 metros do local da explosão, ficava o prédio de três andares da escola onde Takashi estava brincando de esconde-esconde. A onda de choque da bomba está prestes a atingir o local. Eu não sei exatamente como foi que aconteceu, mas o prédio da escola caiu. O impacto queimou o lado esquerdo do meu rosto. Não sei quanto tempo fiquei debaixo dos escombros, tudo escuro. Não dava para ver nada, nem as mãos bem diante do nariz eu conseguia enxergar. Takashi não está sozinho. Milhares de pessoas ficaram presas debaixo dos escombros daquilo que antes era o centro de Hiroshima. A onda de choque criada pela bomba Little Boy devastou a cidade em menos de 10 segundos. Mais de 60 mil edifícios foram destruídos ou danificados gravemente pela bomba. Isso representa mais de 67% das estruturas da cidade. Um minuto depois da explosão, a força da onda de choque sacode a tripulação do Enola Gay a 15 quilômetros de distância e voando a uma altitude de 29 mil pés. O avião foi sacudido. Era a passagem da onda de choque. Tudo bem, aquilo já era esperado. Mas uns poucos segundos depois veio outro solavanco e ninguém a bordo sabia o que havia sido aquilo. O segundo impacto significa que a bomba havia explodido de acordo com o planejado, 580 metros acima da cidade. Para compreender a dinâmica das ondas de choque, simulações de explosões são registradas com a técnica de fotografia ultra rápida. Com a explosão, uma bolha de ar superaquecida se expande violentamente, criando a onda de choque. À medida que a onda se expande, ela atinge o chão e se refrata, criando uma combinação do choque refratado com o choque original. Assim, o estrago do nível do solo vai ser muito maior do que o choque em si seria capaz de provocar. E foi por isso que os executores dos ataques em Hiroshima e Nagasaki decidiram detonar suas armas muitos metros acima do chão. Foi para aumentar o poder de destruição delas. Se a Little Boy tivesse atingido o solo japonês, a própria terra absorveria a maior parte da sua energia. Mas uma detonação no ar força a onda de choque a se alastrar, detonando praticamente tudo o que encontra em seu caminho. Os estragos foram graves num raio de 5 quilômetros do local da explosão. Mais de meio século depois, a cidade devastada de Hiroshima foi totalmente reconstruída. Restam poucas cicatrizes visíveis da explosão da bomba. Mas um prédio que ficava quase exatamente abaixo da explosão foi deixada do mesmo jeito até hoje, como um símbolo da paz. No edifício, onde funcionavam representações de empresas locais e órgãos do governo, todos os ocupantes foram mortos instantaneamente. Mas as paredes continuam de pé. A cúpula era feita de cobre e o ponto de fusão do cobre é baixo. A luz da bola de fogo foi tão intensa que basicamente derreteu o cobre antes que a onda de choque chegasse. A onda de choque desceu na vertical pela abertura deixada na cúpula e foi afundando andar por andar com a sua passagem. E a estrutura externa continuou de pé por causa disso porque o prédio ficava abaixo do local da explosão. Mas a maior parte das construções na cidade não era feita de concreto e sim de papel e madeira. Testes com explosões atômicas demonstram qual o efeito delas numa casa comum. Quando a onda de choque atinge a construção você pode ver como ela quebra a fachada enquanto o vento que acompanha o choque arranca as telhas. Mas note também que o prédio é envolvido num sistema de alta pressão que o esmaga deixando-o em pedaços. É como se você abrisse um guarda-chuva no meio da tempestade. Ele é arrancado da sua mão e completamente destruído. Vidraças e destroços lançados pelo vento se transformam em estilhaços perigosos num raio de até 20 quilômetros do local da explosão. Os estragos foram bem documentados depois da chegada das tropas americanas. Mas no próprio 6 de agosto a violência do momento ficou registrada apenas nas lembranças dos sobreviventes. Muitos escolheram pintar o que viram naquelas primeiras horas. Anos mais tarde Takashi Tanimori também escreveu sobre elas. Debaixo dos escombros eu estava enterrado de costas não conseguia me mexer. Preso a menos de 1.600 metros do local da explosão Takashi deixou de ouvir os gritos de socorro dos seus colegas de escola. Um jovem soldado consegue resgatá-lo debaixo dos escombros mas ele ainda não está fora de perigo. O soldado me levou nos braços pelo meio de hordas de pessoas gritando em agonia calcinadas mortas ou moribundas. Arrastando-se aos tropeços arrastando os pés rastejando sobre os joelhos e cotovelos procurando uma saída daquele inferno escaldante. O que restou foi o que os sobreviventes chamaram de cidade da morte. A cidade de Hiroshima virou um oceano vermelho de fogo. A cidade toda estava queimando. Os rios que cortam a cidade eram um dos únicos refúgios para os sobreviventes que buscavam fugir do calor e das chamas. Mesmo gravemente queimada a jovem Shigeko Sasamori consegue chegar à margem de um rio e lá se vê cercada pela morte e pelo sofrimento. Eu ouvi o grito de um bebê. Lembro até hoje muito claramente. A mãe estava toda cheia de sangue e tentava amamentar o bebê e o bebê estava tão... Quando lembro dessa parte não consigo suportar. O rio estava coalhado de cadáveres. Muitos dos que continuavam vivos estavam irreconhecíveis. As pessoas estavam todas horríveis. O cabelo em cinza todo emaranhado com partes da pele descolando. Pareciam mortos vivos como fantasmas. Muitas testemunhas contam que os sobreviventes caminhavam com as mãos estendidas à frente. Pelo visto isso amenizava a dor da pele se descolando mas também fazia com que as pessoas parecessem com fantasmas. Uma mulher descreveu ter visto um homem andando com o olho numa das mãos. É difícil para nós conseguirmos imaginar o cenário dantesco que foi criado pela explosão dessa bela invenção da física. Se existe um inferno milhares milhares de pessoas necessitando desesperadamente de ajuda sem ter a quem recorrer sem ter quem lhe socorra. O impacto da bomba atômica desencadeou a trama da vida normal em Hiroshima se desfez totalmente. Antes do ataque havia mais de 200 médicos na cidade. 90% deles foram mortos ou ficaram feridos no dia 6 de agosto. A dimensão da destruição é imensa não apenas por causa das dezenas de milhares de mortos de corpos incinerados. Não restaram hospitais funcionando e nem médicos. Eram milhares de pessoas morrendo feridas gravemente e sem uma infraestrutura mínima para ajudá-las. Essa parede foi tudo o que restou do hospital da Cruz Vermelha que ficava a menos de 1.600 metros do local da explosão. Embora tenha sido seriamente danificado com o ataque o hospital era um dos únicos lugares ao qual os sobreviventes podiam recorrer para se tratar. Dos 45 hospitais existentes na região apenas 3 ficaram em condições de serem usados e a devastação atingiu mais do que a infraestrutura da cidade. Quando você destrói uma cidade está destruindo uma rede intrincada de ligações sociais e pessoais. um dos horrores para os sobreviventes foi ver o seu mundo incinerado. Eles foram deixados com suas queimaduras sem qualquer referência na vida. As pessoas que haviam sobrevivido ao ataque logo foram acometidas por um mal misterioso chamado por alguns de doença X. Milhares passaram a se queixar de vômitos, feridas arroxeadas na pele e perda de cabelos nos dias e semanas que se seguiram à explosão. O governo americano sabe que se trata de intoxicação pela radiação, mas eles não conhecem inteiramente esse quadro clínico. Os estudos feitos haviam sido realizados com cobaias. Quase não havia material sobre a exposição completa de seres humanos à radiação. Dois anos depois do ataque, o governo dos Estados Unidos criou o Comitê para as Vítimas da Bomba Atômica, o ABCC. A missão do órgão não é tratar os sobreviventes, mas observá-los e estudar a taxa de mortalidade e os efeitos que a exposição à radiação está provocando na saúde deles. Koko Tanimoto Kondo foi estudada pelo Comitê. A menos de 1.600 metros do local da explosão, Koko era um bebê de oito meses no colo da mãe no momento em que a bomba foi detonada. Era nesse lugar que ficava a nossa casa. Com esse prédio novo fica difícil imaginar. Mas é isso aí. Era este lugar. Às 8h15, eu estava com a minha mãe e a casa foi destruída. Embora Koko tivesse sobrevivido ao impacto e às chamas, ninguém sabia os efeitos que a radiação teria no seu organismo. Nos primeiros milissegundos depois que a Little Boy foi detonada, a energia eletromagnética sob a forma de raios gama, nêutrons e raios X se espalhou em todas as direções num raio de 3 quilômetros. As ondas de minúsculas partículas invisíveis e sem cheiro bombardeiam as pessoas expostas a elas com uma energia capaz de danificar as células. Para quase todos os que se encontram num âmbito de 800 metros, a radiação é mortal. Muitos sobreviventes levam consigo o medo de que a radiação seja como uma bomba relógio dentro deles. Eles passaram a vida toda temendo um diagnóstico de leucemia, um câncer ou temendo que seus filhos nascessem com algum defeito congênito. Anos depois de ver a casa onde morava destruída, Coco se torna parte do estudo da ABCC. O mundo inteiro queria saber como a radiação afeta o corpo humano e a melhor maneira para isso é examinar as crianças. Durante uma década, Coco passou um dia por ano sendo examinada. Milhares de sobreviventes participam até hoje num dos mais longos estudos médicos já conduzidos no mundo. O ABCC, hoje transformado na fundação de pesquisa sobre os efeitos da radiação, mantém dados coletados de mais de 120 mil sobreviventes da bomba atômica. Hoje, com a colaboração do governo japonês, as informações da fundação continuam esclarecendo para nós como a radiação atua no corpo humano. Nós, mamíferos, morremos se expostos à radiação porque as nossas células sofrem danos no seu DNA, nos cromossomos e param de se dividir. Quando as células param de se dividir, o sistema imunológico deixa de funcionar. Os órgãos internos entram em colapso. Fetos deixam de se desenvolver. O processo da vida cessa. Mas o entendimento disso teve um custo para sobreviventes como o coco. Quando ela chegou à puberdade, os exames na ABCC ficaram difíceis. Aos 14 anos, Coco foi levada da sala de exames particular para um auditório. O médico me disse para subir ao palco. A luz era tão forte que eu não conseguia enxergar quantas pessoas estavam lá. Mas ouvia as línguas diferentes, então imaginei deve ser a reunião dos médicos. então o médico pediu por favor tire o avental. Era a puberdade, o corpo mudando de criança para mulher adulta. Eu fiquei furiosa. Em 6 de agosto de 45, eu estava em Hiroshima, mas não fui eu que comecei essa guerra. Por que tenho que mostrar o meu corpo quase nu para as pessoas? Não pude contar isso para minha mãe, meu pai ou meus amigos. Foi uma coisa guardada lá no fundo por muito tempo. Por muito tempo. É compreensível que se sintam tratados como cobaias. Mas é graças à lealdade e à colaboração deles que o seu legado, a informação colhida com eles servirá ao benefício da humanidade. Coco nunca conseguiu ter filhos. um dos efeitos possíveis da exposição à radiação. Mas a participação dela no estudo criou um outro tipo de legado. Os dados colhidos pela ABCC são usados para ajudar a tratar outras vítimas da exposição à radiação, como as do acidente de Chernobyl. Quando eu soube disso, foi uma alegria. Foi bom saber que os meus dados são úteis para outras pessoas. Hoje, informações científicas contidas nos estudos das vítimas da radiação são partilhadas livremente pelo mundo. Um manto de segredo sempre envolveu o mundo da ciência atômica, desde a época da concepção das primeiras bombas até hoje. Durante anos, o governo americano tratou de confiscar e destruir quase todas as imagens e relatos em primeira mão do bombardeiro a Hiroshima e suas consequências imediatas. Somente em 1952, sete anos depois do ataque, essas, que são as únicas fotografias tiradas no dia do bombardeio, foram levadas a público. O censo militar sabia que a opinião pública americana poderia voltar-se contra os bombardeios se fossem divulgadas imagens muito chocantes dos efeitos exatos que uma bomba atômica pode provocar no organismo humano em larga escala. Embora não quisessem mostrar os detalhes dos seus efeitos ao público, os militares estavam interessados em compreender melhor o poder dessas novas armas. E para isso usaram imagens filmadas de testes atômicos posteriores. Cinco, quatro, três, dois, um, detonar! e o que As imagens demonstram não apenas os efeitos das ondas de calor e de choque sobre diversos tipos de materiais e estruturas. Ao estudar a explosão em si, os analistas conseguem mensurar a distância e o rendimento de cada arma. Muitos desses filmes foram trancados a sete chaves e permanecem confidenciais até hoje. Imagens envolvendo armas nucleares já nascem confidenciais. O filme já é confidencial antes de a imagem ser registrada. O cineasta e pesquisador de efeitos visuais Peter Kiran começou a se interessar por armas atômicas depois de uma visita a Hiroshima na juventude. Hoje ele trabalha para descobrir imagens raramente vistas. Através de uma pesquisa exaustiva, ele rastreia documentos que já foram sigilosos para descobrir tesouros registrados em filme. Você conseguia comprar documentos do governo e esses documentos levavam a outros até descobrir os registros. E esses registros levaram Kiran a tomadas que jamais ganharam a forma de um filme editado. Negligenciados pelo governo, os rolos de filme foram parar nas mãos de Peter Kiran. mas em alguns casos os cientistas usaram instrumentos pontiagudos para arriscar os negativos inutilizando a maior parte das imagens. Graças à tecnologia digital, Kiran consegue recuperar arranhões, eliminar o desbotado e revelar o poder completo das armas atômicas. Comecei a trabalhar com essas imagens para revelar coisas que não haviam sido vistas antes. a medida que vai limpando e realçando as imagens consegue perceber detalhes da cena como esse pássaro caindo da árvore que deixa um rastro de fumaça. Aqui vemos outros. As imagens recuperadas digitalmente têm um efeito mais dramático, mas elas também constituem uma ferramenta melhor para os cientistas medirem a velocidade e a dimensão dos cogumelos atômicos. Quanto mais limpa a imagem, mais precisos os números são. Os analistas militares que testemunharam a escala impressionante de efeitos sinistros das armas atômicas encerram o seu relatório com um comentário sombrio. Não existe argumento mais forte em favor da paz do que a imagem de Hiroshima devastada. Essas armas agem tão indiscriminadamente e são tão letais que nós somos obrigados a classificá-las como armas de genocídio. Não há outra alternativa. Hoje é difícil avistar os resquícios da cidade devastada. Os museus e monumentos do Parque da Paz guardam a lembrança do que aconteceu em 6 de agosto de 1945. Sob esse monte de terra jazem os restos de milhares de pessoas. Corpos irreconhecíveis e que nunca foram reclamados por familiares. Mas as lembranças mais poderosas estão nos relatos daqueles que sobreviveram. As únicas pessoas capazes de nos dizer o que é vivenciar um ataque atômico. Uma única bomba modificou tudo. nós precisamos aprender. E que não podemos cometer o mesmo erro. Não. A melhor maneira de nos vingarmos do inimigo é aprendendo a perdoar. Eu espero que seja capaz de dar para os meus filhos um mundo melhor do que aquele que eu recebi. contando a história das lições que nós aprendemos. É isso que eu desejo. como esse, aqui. É isso que eu desejo. É isso que eu desejo. É isso que eu desejo. Obrigado.